Alô, como estão o segundo ano? Tudo bom? A nós aqui de novo! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida de um animalzinho bem pequenininho na classificação dos animais ele é classificado como um inseto ele voa, tem asinhas coloridas e sofre uma transformação na sua vida então hoje nós vamos olhar como ocorre a transformação desse bichinho chamado borboleta aqui ó, na nossa página 126 tem explicação, ela aplica ciências depois da aula, tudo eu quero que vocês desenhem aqui tudo que a gente fez aqui, tá? do ciclo de vida da borboleta e é muito interessante o ciclo de vida da borboleta porque ela tem uma fase diferente da outra por exemplo, borboletas olha, quando a borboleta nasce ela não é cíntona ela é assim, ó uma lagartinha, ó ó, ó, vai, ó tá vendo, ó e essa aqui tá com a lagarta bem aparecida, ó então tá, olha as lagartinhas, ó elas primeiro de tudo a borboleta volta aos ovinhos tá vendo? os ovinhos esses ovinhos eclodem e em vez de nascer uma borboleta assim nasce uma lagartinha, ó e essa lagartinha olha só como ela se mexe ela nasce muito faminta muita fome então ela come, 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 come o máximo que ela pode de folhinhas pra guardar essa energia porque depois que ela botou os ovos os ovos eclodiram virou uma lagartinha comeram, juntaram, juntaram o máximo de energia que podiam aí elas viraram uma pulpa ou casulo elas pegaram a lagarta comeu muito, veio aqui enrolou um monte de fio em torno dela e ficou durante alguns dias bem quietinha ali dentro passando por uma transformação aí quando acabou essa transformação, ó eclodiu aquele casulo ou pulpa e nasceu então a linda borboleta esse período que ela passa entre lagarta e depois virar borboleta chama-se metamorfose e não é só a borboleta que sofre metamorfose tem outros animais também igual o sapo e tantos outros então, ó aqui a borboletinha veio voando, 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 voando voando, ó pôs ovinhos, pôs ovinhos e depois foi passear e deixou os ovinhos aqui para continuarem a sua reprodução né pra manter o seu signo de vida e manter a sua espécie bom pessoal por hoje é só espero que tenham entendido se não entenderam digam às professoras que eu posso fazer outros experimentos pra mostrar a transformação no ciclo de vida da borboleta ou seja, metamorfose beijo Deus abençoe não esqueçam aí, ó um joinha pra prof tchau, tchau